Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, a voz do galho Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, a voz do galho And if I say yes, and you say no And if I know you guess where we want to go And if I say yes, and you say no And if I know you guess where we want to go Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, a voz do galho Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, a voz do galho Núalê, casuquê Núalê, casuquê, Núalê, casuquê, a voz do galho Núalê, casuquê Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, casuquê Núalê, casuquê, casuquê E aí 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 E aí